Está rolando o maior sorteio da história do canal. O sorteio mensal do mês de abril está avaliado em mais de 93 mil reais. Ele conta com uma M4x4 Hall Minimal Wear e mais 14 facas Doppler, Butterfly, Carambit, M9, Talon e muito mais. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link sai na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Então, guys, a gente testou agora há pouco a caixa Lava Minim. E agora vamos testar a outra caixa Minim. Darkniss Minim. A gente já testou a Water Minim, a Lava Minim. E agora vamos para a Darkniss Minim. Ela é 0.18% de chance de dar bom. E tem como vir só skin na temática preta. Fort Glow Snokts, Butterfly Black Laminate, Carambit Black Laminate, M9 Black Laminate, Bayonetta Black Laminate e Flip Black Laminate. É praticamente uma Black Laminate Minim, digamos assim, com uma Noctis perdida aqui. Aqui a gente tem que torcer para vir, é óbvio, a Butterfly Black Laminate, que além de ser linda, é muito cara. 868 dólares, a caixa custa 1,38. Lembrando, guys, csgo.net, cupomcal, vou te dar 30% de bônus no seu depósito. Além dos 30% de bônus, você ainda participou dos sorteios mensal, diário, especial. É um sorteio atrás do outro. Mais informações vem para Twitch, twitch.tv barra saulo lives todos os dias. Vamos testar Dark... Darkness Minim. Vamos para cima. Que fé em Deus, DJ. Ai, já beitou aqui, beitou aqui, beitou aqui, beitou aqui. Fé. Começamos com mais ou menos 1.400 dólares. Vamos ver quanto que a gente vai gastar para conseguir ganhar a primeira skin. Tenho certeza que a gente vai ganhar alguma, até porque eu estou com 1.300 dólares. Não ganhar nenhuma é brincadeira. Já foram 20 tentativas. A gente está abrindo de 10 em 10. Então, 1, 2, 3, 3. Foram 2 tentativas de 10 que dá 20. Fé. 30. Mano, eu vou abrir no modo rápido de Malu. 40. 50. 60. 70. 70. A última caixa a gente ganhou na 100. Décima. Décima caixa, tá certo? Centésima. Sei lá. 8. Ai, me perdi. Eu acho que está em 80. 90. 100. Meu Deus. Aí começa a bater um desespero. 5 e 10. Desespero porque, né? Tem faca aqui que se começar a dar muito red e não paga. Por exemplo, a Clip Laminate. Se vier ela e a gente já tiver perdido 200, ela não vai pagar a minha abertura. Por isso que a gente quer que pague antes. Pague rápido. Ou então pode demorar para pagar, mas tem que pagar uma batera fly, tá ligado? Tem que pagar um bagulho mais caro para valer a pena. Vamos no modo normal para ver se dá fora. E, guys, eu estou meio cansadão aqui com essa cara de moída. É porque a minha esposa inaugurou a franquia dela. Eu estou dando todo um auxílio para ela lá, né? Ah! Ah! Então pega esse double. Pega esse double. Carambite Black Laminate e Bayoneta Black Laminate nas mesmas 10. Aberturas. É claro, a gente abriu várias. Mas no mesmo intervalo de 10, veio uma carambite e uma Bayoneta juntinha. Tio Gueras. Nossa! Isso aqui é sorte demais. Tá maluco. Tá ocorrendo um erro aqui, mas eu vou esperar um pouquinho para solicitar essa carambite naquele jeitão. Chama, guys. Isso é cssgol.net. Isso é cupom calvo. Vamos tentar pegar aqui de novo a carambite. Agora foi. Agora foi. Então é o seguinte, a gente pega. Mano, essa talon Tiger Tuff com um sorteio diário. É coisa linda, hein? Vamos lançar essa talon naquele jeitão. Então, mais do que aprovada, mais do que aprovada, caixa Darkris Mini. Óbvio, demos muita sorte, cara. Porque é 0,18% de chance de ganhar. Mas, ó, par... E já chegou. Coisa rápida. Talon nova de fábrica. Pino do pino. Quantos mil reais uma talon dessa? 5 mil praticamente. 4.900. E ela... Eu tenho uma luva que combina tanto com ela. É a minha Ômega Minimal Air. Olha só. Vou colocar o kit pra vocês verem. Ó, pega a visão. Nossa, que linda. Linda, 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 linda. Que talon maravilhosa. E olha só essa talon Tiger Tuff com a luva Ômega Minimal Air. Olha isso. Tá permitido esse mais 18 agora no seu celular, na sua TV. Isso aqui é mais 18. Não tem como. Isso aqui é CSGONET. Isso é cupom CAL. Ah! Chama no Profit. Saulinho, explica esse negócio de sorteio diário aí. Sorteio diário. Todo dia um sorteio pra quem deposita no CSGONET usando cupom CAL. E o sorteio especial. A cada 15 dias um sorteio especial. Sempre a gente tá fazendo com iPhone 15 Pro Max e mais uma skin. O último que teve foi uma Alp Hydra Souvenir. E o sorteio mensal, que é pra quem deposita durante o mês, né? Inclusive, vamos dar uma olhada aqui nos Profits dos inscritos que teve hoje durante o dia, né? Vamos dar uma olhada aqui. 2 DOL virou 200. GV Training. Parabéns, meu lindo. 1 DOL virou 150. 90 centavos virou 54. 75 centavos virou 68. 1 dólar virou 100 dólares. Não, vou faltar só os mais cabulosão. 30 DOL virou 500 o DOL. Ó o gaveta! 1 e 50 virou 230. O gaveta também aqui. 1 e 38 virou 457. Lá na caixa Lava Minim. O gaveta de novo. Nossa, o gaveta espancou o CSGONET hoje. Luxury Knife Minim. 1 e 50 virou 182. Gaveta de novo. Na Chip Gloves Minim. 94 centavos virou 75. Meu Deus, gaveta. Naya The King. 41 DOL virou 217. Chiro aposentou da Spirit. Tá forrando o CSGONET. 2 DOL virou 100. Little Sword aqui, ó. Sword. Sword. 94 centavos virou 93 DOL. 3 DOL virou 150. 1 e 50 virou 220. 50 virou 150. na caixa do tigreiro. 82 virou 180. 154. Aqui foi um Profit de 3 DOL, mas tá valendo. 4 DOL. 4 DOL, mas tá valendo. E agora a gente com esse Profit cabuloso. Esses 3 Profit aqui em sequência. É absurdo. Ah, guys. Isso aqui só tem uma coisa pra falar pra vocês. CSGONET. CSGONET. Cupom. Calvo. 30% de bônus. Tá tudo. Amo. Amo. Sem choque. Chamou no walkie-talkie.